Olá, o aeroporto é a porta de entrada de turistas estrangeiros e para receber bem o torcedor durante a Copa das Confederações, tudo deve estar funcionando. Só o programa Brasil Voluntário treinou 7 mil pessoas para trabalhar durante os jogos. Tornar o aeroporto um espaço para bem receber os turistas, expor a beleza do artesanato regional é uma dessas ações. Salvador, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro recebem mostras com trabalhos de artistas de cada estado. E há outras ideias para incentivar os turistas a voltar ao país. Assim que chega no aeroporto, o turista dá logo de cara com o mundo da Copa. Aqui no aeroporto internacional Tom Jobim, a sinalização ajuda a localizar, por exemplo, os pontos de ônibus e táxi. E os balcões de informação contam com voluntários capacitados para resolver as dúvidas dos visitantes. Eles ainda procuram a gente para perguntar qual é o melhor ponto que eles devem descer no ônibus ou se vão até o ponto final. Mas assim, com tudo, com muita alegria, com muita expectativa. Este turista inglês já garantiu as entradas para os Jogos. Chegamos, viu, tinha algumas marcas de copa no chão, então a gente seguiu essas para o ponto de transporte. E essa venezuelana conta os dias para voltar ao país no Mundial do ano que vem. Se Deus quer, espero venir com a minha família e poder disfrutar um pouco mais de rir e conhecer. E em Salvador, muita alegria na hora de receber o turista. Quem conferiu de perto foi o repórter João Pedro Neto. Abre alas que lá vem o turista. Quem chega ao aeroporto de Salvador em época de Copa das Confederações e São João tem uma recepção e tanto. Para mostrar o que é que a Bahia tem, um trio nordestino e baianas a caráter recebem os visitantes já no desembarque. Passar alegria para as pessoas que estão chegando. Às vezes chega assim, cansadinha, desanimada. Mas quando chega toda a energia da Bahia, está aqui com as baianas. Uma forma descontraída de atrair o turista logo na chegada. Ah, muito bom. Acho que o Brasil inteiro devia ter o exemplo da Bahia e devia a cidade estar em festa, como aqui está o aeroporto. Para receber bem os visitantes que vêm à Bahia, muitas pessoas que trabalham com turismo investiram na qualificação profissional e fizeram cursos de línguas estrangeiras e recepção de turistas. Cerca de 5 mil profissionais, como comerciantes, baianas e guias turísticos, se capacitaram para a Copa das Confederações em Salvador. Como a baiana Simone Souza, que com seu charme dá dicas para quem quer conhecer melhor o Centro Histórico de Salvador. Eu participei de um curso para poder, como se chegar mais ao turismo, ao turista. Então, foi um curso de relações públicas. Então, eu para recepcionar o turista, eu tive que fazer esse curso de qualificação ao turismo. A guia de turismo Silvana Reus também investiu na qualificação. Ela fez cursos de inglês e espanhol pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego para a Copa de 2014. Uma gama de idiomas que faz com que esse suporte venha atender todo o público que visite o estado da Bahia e que visite Salvador. Para ela, os grandes eventos representam uma oportunidade para quem trabalha na área. Certamente, para a Copa do Mundo, nós seremos mais qualificados, até porque atualmente nós estamos com uma nova turma de inglês e espanhol. Hello, welcome to Salvador. O Ministério do Turismo estima que a capital da Bahia receba mais de 500 mil turistas brasileiros e até 150 mil visitantes estrangeiros durante a Copa das Confederações. Acompanhe as políticas públicas do Governo Federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as políticas públicas do Governo Federal. Acompanhe as políticas públicas do Governo Federal. Acompanhe as políticas públicas do Governo Federal.